Uma carta de tarô pra você. E antes da gente fazer a leitura de hoje, eu queria pedir pra você se inscrever aqui no nosso canal, dar um joinha, aquelas coisas de sempre. E se eventualmente você quiser fazer uma leitura de tarô comigo, mande um e-mail, não estou atendendo muita gente, mas a gente dá sempre um jeitinho de encaixar alguém. Bem, vamos sortear a carta do dia de hoje. E a carta sorteada é a carta da justiça. Bom, a primeira boa notícia é que no que você está pensando vai ser uma coisa justa. Bem, coisa justa não quer dizer que exatamente nós vamos ganhar as nossas demandas. Justo é justo. É o que eu sempre digo quando alguém vem e diz Ah, Arsênico, você tem uma magia pra fazer justiça? Sim, eu tenho. Mas... Pense bem. Justiça. Justiça. Vem a coisa correta. Se eu devo algo, eu vou pagar. Se alguém deve pra mim, eu vou receber. Isso é justiça. Buscar o equilíbrio. Que é outra coisa que você tem que pensar com essa carta. A busca do equilíbrio. Às vezes eu estou comendo demais, estou desequilibrado, estou sendo injusto com o meu corpo. Justiça é isso. É o equilíbrio das coisas para que tudo corra bem. Um grande negócio, como sempre se diz, é quando todos ganham. Todos se saem bem. Esse é o grande negócio. Eu vendo uma coisa pra você que vai ser ótima pra você. E pra mim foi muito bom. Porque com isso eu ganhei dinheiro e também tirei algo que estava a mais pra mim e podia estar me incomodando. Nisso que você está perguntando, a resposta é seja justo, seja equilibrado. Essas palavras mais difíceis como justiça, vale a pena procurar no dicionário e ver exatamente o que ela quer dizer. Muitas vezes a gente fala, ah, eu quero ser livre. Isso acontece aqui, quando eu faço leitura de tabuco. Arsene, eu quero ser livre. Tá, então voa que nem um passarinho. Está livre da gravidade. Essa liberdade não é isso que está procurando naquele momento. Então, é o equilíbrio. Você tem que saber exatamente o que você está pedindo. E essa carta fala aí, justiça, equilíbrio. Nos vemos na nossa próxima carta. Até lá então. Tchau. 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 Tchau.